O que você raspa a cabeça? Eu cortei muito, muito, muito curtinho Porque Posso falar? Porque eu tive corte químico Não, não pode falar isso Eu tive corte químico Já falou Mas foi maravilhoso Eu vivia falando assim Vou ficar descolendo esse cabelo tanto tempo Quer ver que ele vai quebrar tudo, vou ter que raspar tudo Ficar o cabelo curtinho Ah, porque você gravou muito tempo E toda hora descolorindo De 15 em 15 dias Não há cabelo que aguente Nenhum cabelo aguenta Minha jornada capilar é uma grande aventura O que você já dublou? Eu já dublei desenhos animados Quais? Eu já dublei um desenho do Gloob Que chamava Larry e os Sinistros Onde eu era uma vampirinha roqueira Muito fofo E eram 70 episódios Então pra mim foi uma escola de dublagem, né? Eu dublei a Dorothy Num filme A Lenda de Oz Que era um desenho também musical Cantei também Eu canto as músicas em português No filme de Valente Da Disney Olha só Verdade A Bia ama Valente Ai gente, é muito lindo aquele filme É Fiquei muito feliz É a Merida, né? O nome da Merida E sonho em dublar uma princesa da Disney Ou uma protagonista heroína feminista da Disney Mas agora você já tá com o pé quase lá dentro, né? Não, já tá lá dentro É Só falar eu e eu quero dublar Pronto Me convida Eu amo dublar É muito divertido Você tem uma voz Pra isso Fala isso Tem mesmo Tem uma voz caricata Caricata Ó